E aí amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa vida selvagem aqui no Muppie.io. Iremos jogar mais uma vez no novo oceano em busca de grandes aventuras. Vamos escolher aqui o camarão e se aventurar nessa incrível aventura bacanuda pra lá de Pirilampa. Beleza galera, vamos lá se alimentar aqui então. Nossa, a gente já meio que se ferrou aqui ó, porque tem duas trutas, não é só uma, é duas trutas galera. Duas trutas famintas por camarões. Nossa, ela não para não, ela tá com muita fome, ela tá querendo se alimentar de um camarão feito lindo igual eu assim meu, por isso que ele quer me pegar. Ih, agora ferrou ali em cima. Ele não desiste galera, ele não desiste. Olha só, olha só como ele vem, olha como ele vem ó, olha só, olha como ele é de brado, tá vendo? Ele não vai cansar não meus amigos, olha só, ele foi agora, ele foi ludibriado lá, foi ludibriado lá. A gente vê que se alimenta, ele volta, ele volta, ele não desiste. Ele é aquele tipo de pessoa que quer e quer me pegar. Mas a gente vai evoluir pra truta, aí vamos ver a reação dele galera, a reação dele vai ser a melhor. Ih, agora parece que o jogo virou, não é mesmo meu amiguinho? O jogo virou, parece que agora você que virou a presa, olha lá. Ih, foi pego, quase foi pego galera. Eu poderia tentar mudar, nossa. Ih, agora ferrou. Nossa, ferrou bonito pra mim. Ferrou bonito, é mentira. É mentira, não ferrou nada meus amigos, olha só. Ele acabou, nossa. Que mina de ouro. Vamos comendo aqui. Come, 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 beleza. Beleza, agora vamos tentar se alimentar. Ô, camarãozinho aqui. Vamos pegar esse camarãozinho. Agora é o que pega o camarão. Ah, boa, Godelote. Agora é o que como camarãozinhos, entendeu? Os camarãozinhos são nossos amiguinhos. Lá embaixo tem esse pau do Gary. E eu não estava errado galera. É realmente molusco, né? É o molusco do mar, que é chamado aquilo. Eu já vi em algumas praias alguns moluscos do mar. E eu não sabia que era aquilo não. Eu já vi assim, tipo... Eles andam no matinho. Dependendo da praia também, né? Dependendo da praia. Mas eu já tinha visto já o molusco daquele. Tá, deixa eu entrar por aqui. Desviar desse caranguejo pirilampo. Serelepe. E vamos continuar aqui se alimentando. Opa, olha só. Parece que temos outro camarãozinho aqui, ó. É nosso. Comi. Ih, olha a truta. Olha a truta. Vem cá, truta. Que agora é você que vai ser meu alimento. Vem aqui. Vem aqui, minha amiguinha. Ela não quer ser comida. Vamos comer então as... Nossa, mas tem muita truta aqui, galera. É muita truta, cara. É coisa maravilhosa isso daqui. Mas o XP... Ixi! O que é isso? O que é isso? Vamos comer então. Olha lá. Olha lá. Vai se esconder do buraco. E aí, faleceu. Nossa, que fácil, galera. O cara ali... Simples... Eita, ferrou. Logo um baiacu e logo uma água viva. É, meus amigos. Só vai cuidar. Olha outra truta ali, ó. Olha aí, ó. Peguei, ó. Peguei. Peguei. Sem dó. Vou comer. Comi. Beleza. Olha que coisa maravilhosa. Agora podemos, galera, mudar. Podemos mudar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar a foca. Por quê? Porque a gente pode comer um pinguim com a foca agora. Vamos comer um pinguimzão aqui, ó. Pinguimzão. Nossa senhora! Olha esse yeti, cara. O yeti aqui... Na verdade, ele me ajudou. Se vocês analisarem assim... Meio que... Sei lá. Analisando... Vocês vão ver que ele me ajudou. Então, assim, muito legal. E vocês podem perceber, galera, que eu tô tentando evitar de cortar os vídeos. Porque eu acho que assim fica o mais natural possível, né? Eu trago pra vocês aí o vídeo da forma que eu tô jogando mesmo. Gameplay. Eu acho que fica muito dinâmico quando é corte, assim. Eu acho que nem todos os jogos é necessário corte. Porque daí vocês não vão conseguir pegar tudo da gameplay do jogo, né? Eu sei que muitas pessoas preferem assim do que cortando, cortando. Agora, quando tiver tipo uma zoeirinha, tal, uns vídeos mais zoeiros, com certeza vai ter os cortes, tal. Mas eu acho que não é necessário em vídeo de Muppie. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês preferem assim mais natural? Uma gameplay mais durável da gente jogando assim? Ou vocês preferem com vários cortes, tal, fazendo edição? Só que assim, pra fazer muita edição, eu precisei de bastante tempo também, né? Precisei de bastante tempo. E daí vai de vocês, né? Tem que ser aí o público falando, dando o seu feedback, que é o que importa. Mano, isso daqui é um yeti. Eu tô entendendo empurrar. Eu pensei, deve ter atualizado. Eu falei, ah não, deve ter atualizado. Não deve estar conseguindo fazer isso. Aí me aparece um yeti. Mas eu tô falando pra vocês, viu? Que esse yeti é um baita de um pirilampo, né, meu? Sai daqui, mamute pequenino. Eu quero comer isso daqui. Nossa, dois yetis versus um mamute, galera. Olha essa guerra, meu. Deixa eu ver aqui. Nossa, comer um mamute? Coitado, meu. Comer um mamute, galera. Será que carne de mamute é gostoso? Não sei. Eu quero saber... Comente aí. Você já comeu carne de mamute? Já comeu? Eu acho meio difícil, né? Mas vamos ver aí. O que vale é a criatividade. O que vale é a criatividade e a diversão. Não é mesmo? Olha só. Tô comendo bastante amora preta aqui. Pra gente estar se alimentando legal e evoluindo. Olha o esquilinho. Comer um esquilinho aqui, ó. Só pra balancear a minha alimentação. Ultimamente eu tô comendo muitas frutinhas, sabe? Eu preciso modificar um pouco a minha alimentação. Olha os cogumelos. Cogumelos. Vamos comer um aqui. Outro aqui. E apareceu o urso que gosta de pular, né? Esses ursos que gostam de pular é muito perigoso, galera. Deixa eu sair daqui, então. Eu só gostaria de ter visto um pouquinho mesmo, assim, da região Ártica, né? Só pra ver se tinha mudado mais alguma coisa. Porque eu não cheguei a ler o changelog. Então eu não sei dizer pra vocês se teve alguma mudança no XP. Mas, pelo que eu sei, a última atualização foi acrescentado o mar. Mais as novidades de XP, né? Os novos alimentos no oceano. Então foi isso que eu vi, né? Acabei de comer o coelho e já virei a raposa. Beleza. Agora eu posso comer o cogumelo mágico aqui. Pena que não deu o spawn do... É tipo ali. Aquele ali é o mais mágico possível, né? Mas aquele ali a gente não pode comer ainda. Aquele grandão. É aquele outro pequenininho mágico, sabe? Aquele vermelhinho pequenininho. A gente precisa achar... Ali, achamos, achamos, achamos. Nossa, mas... Não, acho que não era o mágico, não. Não deu muito XP. Que que é isso? Que absurdo é isso, não é mesmo? Que absurdo é? Eita, ferrou. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu morder essa cauda. Aí eu ia tentar morder a cauda dela, mas... Não deixou, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos sair... Eita, olha só. O senhor Leôncio. Ah, se não é o senhor Leôncio. Entrei aqui. Ih, quase que eu mordi a cauda dele. Quase, galera. Uh, ele... Ele vai voltar, ó. Ele vai voltar. Ele vai fazer um dos gibris. Tô ferrado aqui, hein? Tô ferrado. Tá, ele tá indo pra lá. Deixa eu pegar essa foca. Ih, ferrou. Tá vindo. Tá vindo. Sai daqui, foca. Sai daqui, foca. Vamos fugir desse Leôncio aí, que esse Leôncio tá perigoso, ó. Ele foi pra lá. Nossa, quase que eu mordi essa cauda suculenta, hein, meu amiguinho? Quase que eu mordi. Deixa eu sair daqui. Fugi, galera. Eu vou embora daqui antes que esse Leôncio me ataque, meu. Eu tô ficando com pouca água também, que é muito perigoso. Tá, deixa eu tomar uma água aqui. Zebra. Zebrinha. Essa zebrinha, ela tá perilipando. Ela tava tirando o negócio do chão ali, vocês viram? Mas eu tô falando pra vocês mesmo que tá complicada essa vida de animal aqui. Vida selvagem, galera. O que que tá acontecendo? Ih, ó o Musk. Nossa, o Musk tentou passar ali, mas ele tá gordão, mano. Ele tá gordão. Ó o coelho. Ó o coelhinho. Ó o meu coelhinho aqui, ó. Ih, tomei. Nossa, quase que eu tomei a chifrada, bicho. Sai daqui. Sai daqui. Eu não tenho culpa da sua mulher ter te traído. Toma. Só pra você ficar esperto, meu abriguinho. Ih, tomei. Não, não tomei. Tá, deixa eu sair daqui agora. Dei uma bela mordida daquele busque, né? Vocês estão percebendo que o XP na região Ártica tá bem diferente, né? Tá bem mais demorado. Lembra que antigamente você conseguia upar muito por aqui? Você conseguia upar demais aqui, mas parece que agora você ganha mais XP se alimentando de outros animais, né? Eu vou comer os Patrick's. Verdade. É o Patrick aqui, ó. Vou comer o Patrick, vou virar Água Viva agora e vou poder comer aquela alga grande, né? Fora que eu vou poder também comer os Patrick's aqui. Os pequenos Patrick's aqui que estão spawnando na beira da praia. Legal. Legal, é. Você pode ver bastante Estrela do Mar na beira, assim, na praia mesmo, galera. Na areia, assim. Então, isso daqui virou um spawn de Patrick's. Muito legal, né? Olha só, eu posso comer esse... Eu posso comer esse daqui? Eu posso, né? Vamos tentar pegar ele. E falaram pra mim, galera, que se eu deixar a pessoa ser eletrocutada, né? Parece que eu ganho também XP. Olha lá, ó. Ih, vou comer. Vou pegar. Peguei. Falta pouco. Falta muito pouco. Sai daqui, caranguejo. É meu. Isso é meu. Ah, o outro tá vindo ali. Ele acha que eu não vi ele ali, ó. Nossa, foi ludibriado. Olha só. Olha aqui o cavalo marinho. Nossa senhora. Vamos atrás dele. Eu vou virar aqui... Ué! A tartaruga. Nossa, eu tinha esquecido já que era tartaruga, meu. Eu brisei agora, galera. Opa. Dibrei. Nossa senhora. O peixe espada deu um malinho, meu. Deu um puxê nele, né? Deixa eu sair daqui. Eu posso subir aqui porque eu sou a tartaruga pirilampa, né, meu? Uh! Entrei aqui. Beleza. Ah, tentou me pegar, né, amigão? Tentou me pegar, mas não foi possível, né? Não é? Não é mesmo? Hã? Olha aqui, olha aqui. Nossa, a viva quase morta aqui. Vamos ver se ela vai sair daqui, galera. Vamos ver. Acho que não, né? Eu acho que não. Cadê o Gary? Eu quero saber. Cadê o Gary, galera? Deixa eu sair daqui porque o Lula Molusco Vermelho ali tá bravo, meu. Olha só. Então, assim, no oceano eu tô achando que o XP aqui tá muito mais agradável do que na região Ártica, viu, galera? Eu acho que é bem melhor assim do que na região Ártica. Antigamente a região Ártica era o melhor lugar pra você se evoluir. Oh, o Gary! Só fui chamar ele e ele apareceu, né? Olha que coisa incrível, galera. Agora eu vou virar a raia aqui. A raia, beleza. Então, a gente agora vai poder comer o Gary. Eu vou ver, galera, se mudaram o XP. Ah, não. Ferrou. Agora ferrou, mano. Agora o Kraken veio pra acabar, hein? Vamos tentar comer o Gary. Ah, não. Sai daqui. Sai daqui, Lula Molusco. Sai daqui. Vamos tentar comer o Gary. Eu vou comer o Gary. É meu. Ih, comi. Ó, o Gary deu mais XP do que antigamente, galera. Ele deu muito mais XP do que antigamente. E ele vai vir agora porque ele ficou bravo, ó. Ah, não consegui dar aquela eletrocutada, né? Aquela blá 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 dele, né? Mas, beleza. Vamos por aqui. Ó, tá muito bom o XP aqui no mar. Eu fui pra região Ártica pra fazer a comparação, pra mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Porque é sempre bom passar informação assim pra galera. Porque daí a galera já faz a comparação, né? De como que tá agora a reação do XP em relação ao oceano do que da região Ártica. E tem muito peixe espada. Um sumiu ele agora. Não sei se ele evoluiu. Ou se ele era Teté. Pode ser que seja, né? Olha só. Olha só que coisa linda aqui, ó. Vai pra onde? Nossa, quase que eu dei aquele choque nele, hein? Quase. Tá, deixa eu... Olha lá. Ele usou o poder dele. Agora a gente vai aqui daquele Dibri. Beleza. Vamos usar o choque? Usamos o choque. Vou virar o Baiacu agora. Dá aquele veneno ali no Crocodile. E beleza, galera. Então assim, o XP aqui no mar tá muito bom. Nossa, quase que eu peguei essa raia, hein? Quase. Vamos atrás da raia? Vamos. Eu acho que a gente consegue, galera. Eu acho que a gente consegue pegar ele. Ó o Free Willy. Ih, caramba. Free Willy ali. Oxê, esse Free Willy. Sai daqui, rapaz. Você tá achando que eu sou o famoso Baiacu aqui. Aquele que taca veneno. O problema de tentar pegar o Gary agora aqui, ó. Vai ser isso aí, ó. Toma. Sai daqui que é meu esse Gary. É meu. É meu. Consegui pegar ele. Vamos fugir agora. Foge. Foge. Que agora ela tá bruta, mano. Ih, tem um ali, ó. Tem dois ali, ó. Ih, caramba. Sai. Aí, foge, foge, foge. Foge. Corre pra cá. Aí. Tem aqui. Boa. Conseguimos pegar o Gary e fugir, galera. Muito bom. Perfeito. Agora ele vai. Vocês estão ligados que ele vai vir, ó. Ó. A disfarça. Ai. Ai, caramba. Ih, tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Eita, pelo. Agora vocês estão ligados que agora ele tá bravo, né? Vocês sabem que o Free Willy agora tá bravo. Agora a gente vai dar aqui um tempinho pra esperar ele sair daqui. Dá até pra morder a cauda dele só pra deixar ele mais bravo, né? Será que ele vai sair? Vamos ver. Vamos só dar um tempinho aqui. Ficar no modo stealth. Porque o bicho tá bravo, galera. Tá muito engraçado isso. Olha lá. Deixa eu sair por aqui agora. Olha lá. Ele tá voltando. Olha lá. Ele tá voltando. Ele tá muito bravo, mano. Eu vou pegar aquele Gary ali também, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Olha lá. Ih, caramba. Ih, olha só. Ele tá muito bravo, mano. Ele tá querendo muito, muito pegar, galera. Tá muito bom isso daqui, mano. Perseguição. Olha lá. Ele tá querendo pegar. Não vai pegar não, mano. Eu sou o cara aqui mais rápido do Faroeste, mano. O cara aqui mais rápido do oceano, ó. Olha aqui. Ih, ferrou. Ih, caramba. Logo um Kraken. Não, não. Fugi. Beleza. Corre pra cá. Nossa, eu tô com muito pouco HP agora. Muito pouco HP. Vamos lá, Baiacu. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Come aqui o Patrick. Beleza. Peguei. Ih, ferrou, hein. Ferrou pra você. Ah, não, mano. Nossa. Ainda bem que eu consegui fugir aqui, hein, galera. Nossa, eu passei perto do Lula Molusco, cara. Que que é isso, bicho? Deixa eu comer aqui as algas. Olha os pequenos Patrick's. Ih, olha só. Cogumelo mágico. Ah, não dá nem tanto XP assim, né? Eu acho que o XP aqui para animais da água, do oceano. Tem que ser um alimento do oceano. Eu preciso dar uma olhada a mais no changelog pra repassar essas informações pra vocês, né? Deixa eu dar uma... Eu ia tentar dar um envenenamento ali, mas não foi possível. Tá, olha só. Tem algo ali. Beleza. Daí a gente vai evoluir agora, galera. Agora a gente vai evoluir. Vai ser isso aí mesmo. Vai ser sucesso. Uh, olha o jacaré ali, meu. Caramba, bicho. Que perigo. Muito perigo por aqui. Deixa eu comer aqui. Olha o Gary. Vamos comer o Gary porque eu acho que o Gary vai dar agora aquele XP pra estarmos evoluindo, ó. Come, come o Gary. Vai, Gary. Boa, galera. Agora a gente virou o peixe de espada, né? Daqui pra frente é bastante XP na qual a gente precisa pegar. Mas muito legal, galera. Então, assim, o oceano realmente dá muito mais XP do que a região ártica agora. Então, eu recomendo você vir pro oceano se você quer evoluir rápido. O oceano é o melhor lugar, galera. Eu garanto pra vocês porque eu achei muito bom. E aqui temos o Inhete, né? Como vocês podem perceber. E eu vou usar aqui o meu Dash só pra comer o Gary ali. Porque você sabe que aqui a gente é comedor de Gary, né? Come os moluscos do mar aqui. E é isso, então, meus amigos. Vou ficando por aqui. Até a próxima, então. Se você curtiu esse episódio de Mup.io. Não esqueça de deixar aquele gostei sensacional. Eu ia tentar pegar ele ali, mas... Virou uma tartaruga. Agora ferrou, mano. Não, não ferrou, não. Ele conseguiu fugir. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado, então, a todos que assistiram. Vou ficando por aqui. Até a próxima, então. Um grande abraço, Godenote. E falou!